Opa, e aí gente, beleza? Vim aqui no início do vídeo avisar que o próximo vídeo vai ser a segunda parte de Disney mascarando o LMCPE e os seus amigos que gravam aquele bendito clickbait de Free Fire que engana tanta criança e bom, eu gravei com um ex-integrante aí, que é o Scott Gaming, ele abriu todo o jogo ele abriu todo o jogo que ele também fazia essas coisas, ele disse como ele fazia e tudo e eu espero que vocês acompanhem os próximos vídeos, que vai sair esse vídeo com certeza eu não sei se vai ter muita view e tal, eu também nem tô ligando é óbvio que vai ter pouca view, claro, que o canal parou por muito tempo mas eu conto com a ajuda de cada um de vocês, um compartilhando pro outro pra gente, de vez, desmascarar esses caras e denunciar esses canais e acabar com isso vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? o que pensa que eu sou, se não sou o que pensou me libera, não insista, vai viver num outro amor o que pensa... let's go I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse man, it hurts, I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far, man, listen to my words gonna be a star, man, life's like a blur when you're working this hard, tell you get what you deserve I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty ain't nobody able to catch me, they gasping they cannot compare, they can't match me, I'm at half speed I got your girl that she laughing and dancing hanging on my watch, she asking to crash with me, smash with me she savagely wants cash money and she knows that I live lavishly I wanna live I'm cold inside gave all I have just to feel alive I'll fight to live I'll fight to strive one day I'll have what I want I want the whole world in the palm of my hand I got a plan, I'm the man now I'm teaching the game a veteran better than anybody else who tests me I'm ready, looking at my hand and it's steady I'm trending, ascending and blending, lyrical bending now I'm spreading and getting my name out now yeah, they're hearing me laugh all the crowds repping the sound I'm hitting the ground running, up and coming ain't nothing yeah, rookie of the year I'ma keep it 100 cold-blooded no budget from nothing to something I ain't bluffing I got a full hand and a full plan I ain't gonna stop till I'm at the top, man every single drop got me feeling awesome I'm about to pop started from the bottom yeah, I wanna live I'm cold inside give all I have just to feel alive I'll fight to live I'll fight to strive one day I'll have what I want in life bye 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 bye